Oi galera, estamos aqui com os meus decinhos e eu tô aqui com um já são adultas as gêmeas que é a Catarina e a Kátia, já são adultas e agora eu tô aqui a tentar ganhar coisinhas essa é a casa da Catarina, a Kátia ainda não se casou, acho que não quer casar ela não sei ainda e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e já tem duas pessoas idosas por isso é que aqui vocês vão ver idosos, vinhos, erotes, idosas já tive a completar missões, estudo, mas eu não pude gravar pra vocês, não deu então eu avancei então eu agora tô tentando ganhar mais coisas assim e já estou no nível 35 acho que já fiquei em dúvidas ai que bom galera tô no nível 35 e descobri coisas descobri aqui uma coisinha muito interessante pra mim eu vou só demonstrar pra vocês alguma coisa alguma coisa aqui o que que é de interessante pra mim tá bom, nada de interessante né olha que beleza nem pensar me desculpem galera eu descobri que quando nós colocamos aqui podemos desbloquear vou desbloquear pronto, já desbloqueei nossa eu vou mostrar a casa da Catarina e do Rubem para vocês deixa eu tirar o nome começamos por fora tem aí um um cão uma cachorra é uma cachorra é uma cadela melhor dizer é um cachorrinho pequenininho pequeno esta é a cadela que é do cachorrinho olha que tá aqui o cachorrinho que tá na sala pronto e aqui é a sala a sala e aqui é onde que eu escondo aqui eu já vou mostrar pra vocês lá embaixo e aqui é a cozinha tive que dar assim foi a única coisa que combina com ela é totalmente chique eu sou rico então tive que comprar coisas ricas de caras melhor dizer aqui é a casa de banho aqui é um lugarzinho pra ela trabalhar a sala já mostrei aqui é um limpa xixi não sei porque mas aqui é o é uma pequena salinha não sei o que que eu vou fazer por aqui mas deixa eu acertar né subindo subir estas cadinhas encontramos aqui um quarto pra não seguir mais um quarto qualquer aqui é é pra retocar algumas coisas tem o armário um armariozinho aqui é o quartel já assinou ainda não puse as luminárias só unir as estantes e é isso nessa casa é isso aqui está a casa de Deus pra várias janelas e e aqui essas fontes que eu regrupei já é melhor do que nada né tarefa nova tarefa nova meu Deus do céu quantas mentira então eu vou comer aqui desculpem galera e aí e aí e aí e aí e aí não sei o que é isso mas digitar digitar tem que pôr elas a trabalhar se não eles vão chegar lá galera galera me digam aí nos comentários se eu se eu faço a Katia se casar ou se não faço tá bom galera eu e aí e aí eu e aí eu depois vou dar aqui algumas retocadas a luz na casa de banho Eu estou a ganhar aqui móveis para a cozinha, depois eu vou retocar a cozinha. Por um novo, que era assim, né? Meu Deus! Bom, estou a fazer aqui duas coisas. Deixamos de pra de bois. Nossa, desculpem. Nossa, não. Meu Deus! Vou já retocar aqui a cozinha. Ganhei aqui móveis. Alguns. Agora tenho que descobrir qual é que vou guardar. Com a... Esta tem que guardar, né? Não, não, não. Aqui, vendei. E vou colocar este que eu gosto. Bonito. Muito bonito. Vamos tentar não tirar da luz a pia. É que eu só tirar a pia da luz. Feito. Estou feita. Esta aqui é um respirator do sítio. Não. Ah, sim. Vai ser o qual? Branco ou preto? Branco. Ela é mais com branco. Pronto. A pia não posso tirar por enquanto. Nem toco nela. O que é que eu não posso tirar? Ah, não. A pia já posso tirar. Posso. Olha que bom. Era uma pia elétrica. Tenho pena por a pia. Eu juro, galera. Agora fiquei com pena da pia. Meu Deus do céu. Alguém me ajude. É que eu fiquei com pena da pia. Eu juro que eu fiquei. Retirei ela. Fiquei com o meu coração partido. Doeu. Eu sou bem bonita, né? Deixa eu pôr um creme. Tá legal. Mas você já pode vir pra aqui. Não vai ficar pra aqui, não? Tu vai vir, não? Tem certas coisas que ainda estão pra renovar. Renovar. Aqui. Assim. Ainda tem certas coisas que estão por aqui pra renovar. Não é tudo. Mas tem certas coisas. Uma vez de cozinha que é esse. Torradeira. Nossa. Por que que eu não mudei? aqui. Aqui. Agora eu vou ter que... Nem sei o que que eu me tinha. Vamos comprar mais um. Pode ir pra escolher. Vender este. E o meu colômbio vem pra aqui. Tá muito legal. Pronto. Mais quantos... Ó. Só ficou aqui dois... Não. Dois, três... Ficou quatro móveis. Tá bonito. Ai, eu não ganhei, não. Tem que ganhar. Meu Deus do céu, descaixe. Eu encontro que é mais prático quando nós terminamos a série assim, do que andar ali a colocar nos doze, dez, treze, menos a seis também, e deixa eu andar a colocar nesses. Qual é a próxima? É as... Tem mães picas? Meu Deus do céu. E agora é para as outras pias. Não sei o que é aqui. Não sei bem. Mas vamos ver. Nós vamos discutir, galera. Pronto. Já tá. Já acabamos. Não percebi. Ah! Agora já percebi. Já percebi melhor. Pronto. Só vai ficar esse armário aqui elétrico. Mais nada. O refrigerante. É muito melhor. Meu Deus do céu. Está ficando legal. Ó. Deixa eu ver se isso cabe aqui. Ah, droga. Agora eu fiquei desesperada. Ah, mas tá bom. Vender. Vender. Já é melhor. Ah, que legal. Nossa, agora eu fiquei perdida. Isso está ao contrário, só. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, lojarela. Meu Deus do céu. Ela até me assustou. Tem aqui um espaço. Ó. Ó. Ligar. E des... Não vou mandar ele pra aqui, ó. Não é... Não quero. O que é que eu posso fazer com eles? Já não tenho missões pra cumprir. Tenho essa, mas eu essa não quero cumprir. Não me apetece. Eu tô agora das chaves... Pra ter... Pra ter... Pra ter... Isto. Ó. Que legal. Vai ser muito legal. Principalmente este que tá aqui. Não dá pra abrir. Não dá pra ver. Olha que legal, galera. Nem tem nenhum refrigerante. Dá pra eu comprar estes, mas eu não quero. Não quero, não. Nem há nenhum raro por aqui. O outro era tudo raro. Olha que fofo. E é isso. Por aqui. Ai, nossa. Não, às vezes, dá pra ter uma volta. Ai, o que vai ganhar? Tempestade da felicidade para o nível 5. Já te passa de nível 5, já. O que? Não dá, não? Meu Deus do céu. Ótimo. Tá bom? Eu quero outra joia. Isso não seria isso. Ah, meu Deus do céu. Só vai me aparecer esta agora. Faz música, galera. E este. Tá legal. Já dá. Já dá. Meu Deus. Não acredito que dá. Meu Deus do céu, galera. Já dá. Chique, né? O pior... A Cátia vai se mudar pra aqui. Nossa, cara. A câmera. Quero. Uau. Isso aqui é pra mim. 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 Estrova um bocadinho, né? Ó, que legal. Beleza. Ah, vai construir, né? Vai se ir pra cá, tia. Vai ter que ir pra cá, tia. Nossa. Tátia. Ela mora sozinha, portanto. Ué, cadê ela? Nossa. Não me digam que ela já foi lá pra cima. Não, não, tá aqui. Olha que legal. Ai, se fosse um iote. Sai, hein? Por enquanto, eu... Ela mora longe da casa dos seus pais. Enquanto que a casa tá ali, ela mora... Quase a beijinha. A beijinha. Da casa dos pais dela. Quero ver. Eu quero ver. Nossa, tem duas entradas? Beleza. Eu acho que vai ser este. Kátia. Kátia. Vai ser este, tipo... Assim, já não tenho mais nada de comprar. Só vou ter que dar aqui alguma renovação na TV. Eu tenho uma. Chega muito bem pra ela. Meu Deus do céu, que é muito. Tá legal, hein? Vai e bem. Vai e bem, né? Ela não tem ninguém. Tem que pôr um beijo muito chique. Bebe e bem. Duvido que tenha. Que berço chique. Ué, não tem não. Ó, galera. Eu vou mostrar pra onde é que ela está morando. A Catarina. A Catarina está aqui e a mãe dela se encontra aqui. Ó, ela só precisa despegar a pé. Travessar este pátio aqui. Travessar a estradinha. Travessar até vir até aqui. Desta casa. Meu Deus. Bem vizinho. Bebez. Ó. Não tem beijo chique, senão... Hum, hum. Tinha que comprar vários. Nem sei por que que eu tô a comprar vários. Eu tô a comprar muito. Muita coisa. É que eu não sei me escolher. Não sei escolher o que é que eu escolho. O que é que eu compro. Então, eu compro tudo. Isto. Já está. Meu Deus do céu. Gastei uma fortuna. Gastei uma fortuna. Meu Deus. Meu Deus do céu. Deixe cá. Esta música que é engraçada. Já acabou? Meu Deus. Tá bom? Agora. Vamos virar até aqui. 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 Eu já dou a vida. Eu não sei no que favor os versos. Minha moça. Eu comprei tanta coisa que até fiquei... Vou ter que criar outra parte de cima. Vou ter que criar outra parte de cima. Não dá. Minha moça. Minha moça. Minha moça. Nossa. Minha moça. Não dá. Agora. Se precisar de bala. Ninguém pode morrer? Ai. Minha moça. Minha moça. Agora vem. Vamos começar aqui. É que a única coisa que eu sei é que isto vale três, cara. Três. Assim. Mas esta parte de cima é só para o baby. Eu não sei o que que eu posso fazer aqui em cima, mãe. É que só vai valer para o baby. Então o baby vai ter um grande território. Mas nada. Não tem mais nada para dizer. O baby vai ter aqui um grande território. Olha lá. Quando depois ele vai crescer, vai ter ela ou ele vai ter mais espaço para ele. Para eu, pô. As coisas deles. Dele e tal. Este corredor vai ser assim. Eu não sei de que cor é que vai ser. Eu sei ali que seja um rapaz. Deus queira. Como estas temos. O piso. O piso que eu gosto tanto, né? Eu sou tão indecisa de escolher estes pisos. Que nem sei qual é que eu vou pôr. Nossa. Parece mais de... De... Dos barcos este. Ah, até que não sei nada mal, não. Véi. Eu pus. Por trás deste celular, tô marrindo. Tô marrindo. Não sei por que. Mas eu achei isso muito interessado. Achei, achei. Nossa, não. Eu acho que esta escada aí, que é a escada que todo mundo gosta. Então, a porta vai se encontrar... Onde que ela vai se encontrar? Onde que ela vai se encontrar? E branca, né? Então, a porta vai se encontrar aqui. Mais longe um bocado. Prontos. Tenho bebê, criança, pré-adolescente e adolescente. O que eu posso fazer? Muito bem. Decoração. Decoração. O branco. Olha bem. Este territóriozinho. Para a parte de pré-adolescente. Lista seguinte. Este território. A entrada, né? Em que deixa três. Nossa, eu acho que isso vai ser mais um ladrinho do que ser um espaço para bebê e para pré-adolescente. Para bebê, criança, pré-adolescente, adolescente. Nossa, espera aí. Criança. Não. Pré-adolescente. Corredor. Pré-adolescente. 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 Criança. E o bebê é o fundo. Nossa, não. Caraca. Não, isso não é aqui, não. Hum. Este vai ser um labirinto. Ó. Galera, isso vai ser um labirinto. Certeza. A entrada é aqui, né? E, ó. Nossa. Aqui, ó. Por aqui. Ó. A entrada é aqui. Aqui é um lugarzinho de adolescente. Aqui. Aqui é o lugar do corredor. Pré-adolescente. Criança e bebê. Nem vai dar, não. Tem que criar uns cômodos fechados. Portanto, eu não simulei tudo. Eu não tenho paciência nenhuma. Não. Quando eu crescer, vou retirar tudo de área de bebê. Vou pôr tudo de criança. Depois, quando eu deixar de ser criança, vou pôr tudo de até adolescente. Quando eu deixar de ser um pé adolescente, vou colocar coisa da adolescente. Depois, eu sou adolescente pra toda a vida. Tô brincando. Tô brincando, galera. Bebete. Eu vou colocar... Meu Deus, que pequenino. Nossa. Caraca, que pequeno. Nossa, assim de longe, até parece que é pequeno. Meu Deus. Aqui vai ser um bordel. Não, tô zoando. Quer dar coisinha que eu comprei? Peraí que eu comprei. Comprei duas. Uma das fraldas. Uma das fraldas. Comprei de raparinha. Não sei porquê. Calitíssimo raparinha. Não é menino, hein? Eu acho que vai ser uma menina. Ou um menino. Ou dois. Sei lá, galera. Duas carreiras. Eu acho que tinha cortado coisas de bebê. Estou desesperada. Estou desesperada. Estou desesperada. Um bebezinho pequenininho. Um bebezinho pequenininho. Estou desesperado. Um bebezinho pequenininho. A cidade de Sims está cheia, não há muito espaço para adicionar um recém-nascido. As suas cidades de Sims podem se mudar da cidade para criar espaço. Mas não me explicarem como. Eu quero que uma idosa morra. Não é... Eu não posso dizer isso, mas é que... É que... Se eu morrer, vai abrir espaço. Vou deixar um grande espaço pela vida inteira. Ela nunca vai morrer, não? Eu vou deixar você de comer, vai ser. É que eu estou chamando. É que eu estou chamando. Eu vou... Eu vou... Você quer que você... Eu estou chamando. Eu... Eu estou chamando. Eu estou chamando. Vocês não me veem confio em ouvir isso, tá bom? A sua mamãe foi dar uma voltinha. Dar uma voltinha pela cidade. Que idosa chata. Deixa eu seguir o carro. Bom galera, eu vou parar por aqui e espero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. É que por enquanto eu tenho um subscrito. Tá bom galera? Adeus.